Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Laura Vidal. E hoje a gente vai falar sobre mapeamento de potencial e talentos e como a agilidade de aprendizagem pode ser a sua salvação nesse processo. Bom, a gente vem aí numa série super especial trazendo esse conceito, né? Que é mais uma ferramenta para você ter como um profissional de RH para que você consiga entender o que de fato faz diferença para uma pessoa ser identificada como um talento ou uma pessoa de alto potencial que pode assumir posições de maior complexidade no futuro. E a gente gosta aqui muito na consultoria de falar de agilidade de aprendizagem. É isso que a gente usa para mapear potencial de executivos e é isso que eu estou aqui passando para você numa série de cinco vídeos de forma que você entenda bem o tema e comece a olhar nos seus processos de mapeamento interno ou mesmo mapeamento externo para essas características porque as competências elas são muito importantes para o pilar desempenho mas elas não são sozinhas suficientes para predizer potencial. Então a gente entra aqui nessa pauta de agilidade de aprendizagem. Agilidade de aprendizagem o que é? Só para a gente resgatar esse conceito. É a nossa habilidade e disposição, ou seja, tem muito de atitude de aprender a partir da nossa experiência, da nossa vivência e veja aqui já mais dando um toque que a gente fala muito que adulto aprende na prática, aprende fazendo então a gente volta ali para aquele conceito do 70-20-10 70% do aprendizado acontecendo na prática 20% em relacionamentos, que são mentorias, coaching e 10% sala de aula, treinamentos formais, processos de educação formal então se a gente tem 70% do nosso aprendizado na prática faz muito sentido a gente ter uma metodologia, ter um olhar que nos ensine a investigar quem de fato está atuando nesse 70% porque vamos combinar, não é o fato de você ter um PDI um plano de desenvolvimento individual que você coloca o seu aprendizado e o seu plano em ação então não é o fato de que existem estudos que mostram que 70% do nosso aprendizado como adulto vem do trabalho, vem do dia a dia, da prática que a gente está de fato aprendendo com isso existem uma série de comportamentos e atitudes que cada um precisa ter para que esses 70% virem uma prática, virem verdade e a gente continue evoluindo continuamente então habilidade e disposição para aprender a partir da sua experiência e na sequência aplicar aquele aprendizado para desempenhar com sucesso em situações novas ou condições inéditas porque você pode pensar situações novas ah, então a pessoa tem que ser promovida mas você pode pensar que se você estiver num processo de atração trazendo uma pessoa de mercado que já fez uma posição similar em outra empresa na sua empresa ela vai encontrar uma série de condições que para ela são inéditas as pessoas que elas se relacionam, a cultura organizacional os sistemas, o tipo de orçamento maior ou menor quantidade de pessoas envolvidas então mesmo que seja um serviço, um trabalho correlato é importante a gente olhar para esses fatores então para além dos processos de identificação de talento sucessão, promoção também na contratação tem um valor muito grande a gente falar de agilidade de aprendizagem e aí os cinco pilares da agilidade de aprendizagem ou learning agility são autoconsciência foi nosso primeiro episódio agilidade mental foi o nosso segundo episódio agilidade com mudanças o terceiro hoje nós estamos no quarto episódio a gente vai falar sobre agilidade com resultados e o último pilar que é a agilidade com pessoas então o que é agilidade com resultados? é a nossa capacidade de entregar resultados por si, por nós mesmos e através dos outros com exigência pessoal de alta performance e resiliência para superar obstáculos inspira, acompanha equipes e cria propósito para ampliar o impacto com o time então agilidade com resultados vejam, não é só a minha capacidade de entregar resultados sozinha aqui a gente usa muito o learning agility para avaliar pessoas com potencial de liderança logo faz muito sentido a gente considerar que uma pessoa com alta agilidade com resultados consegue gerar resultados através das pessoas seja um time direto seja uma influência indireta sem subordinação com parceiros enfim a pessoa tem que ter essa habilidade então as coisas começam a se interligar a gente vai falar no próximo episódio sobre agilidade com pessoas mas aqui já tem um tempero de liderança de influência para que esse resultado saia através de um time e quais são os 5 comportamentos que eu trouxe aqui para a gente identificar em pessoas de alta agilidade com resultados o primeiro deles é o foco ou o que a gente chama de drive é aquela pessoa, a missão dada é a missão cumprida então se você deu um desafio, uma tarefa, uma atribuição essa pessoa vai se desafiar para alcançar esses objetivos para trazer resultados como a gente viu ali na definição de alta performance então uma pessoa que ela não vai buscar o atingimento no alvo da meta ela vai buscar sempre uma superação da meta e ela consegue fazer várias tarefas paralelamente com êxito então é uma pessoa que tem drive que ela consegue gerenciar aí diferentes situações e aí lembra agilidade com resultados mas também através de pessoas então é possível sim que pessoas de alto potencial deem conta de missões paralelamente o segundo comportamento é entregar na incerteza então essa pessoa ela tem que ter aí muita força e resiliência para entregar mesmo em condições que não são tão favoráveis ao atingimento dos resultados então é uma pessoa que geralmente ela recebe aquelas missões em situações difíceis sabe quando tem um problema que ninguém conseguiu resolver e falar então dá lá para o fulano que ele resolve esse tipo de problema então pessoas que conseguem de fato superar né trabalham com adversidades e trazem resultado mesmo nessas situações o terceiro comportamento é a presença então pessoas que são aí né mantém foco mantém a calma é como se a gente fosse pensar a figura que me vem à mente são dos mestres né como se fosse o mestre Yoda ou o mestre dos magas não é que sempre sabe o que fazer que tem ali uma calma é uma luz ali para quando as pessoas estão em frente enfrentando alguns dilemas ou precisam né completar uma missão essas pessoas elas projetam confiança e equilíbrio né então são vistos de fato como uma referência tá e geralmente em situações de crise essas pessoas assumem a liderança porque elas têm essa questão da presença muito marcante e é o que geralmente estabiliza um time por exemplo para que apesar de todo o barulho que está acontecendo em volta da situação as pessoas consigam se manter obstinadas a entregar aquele resultado tá o quarto comportamento desenvoltura então essas pessoas que têm alta agilidade com resultados elas gostam e buscam a superação elas tiram tiram elas tiram o máximo proveito dos recursos disponíveis então como que você olha às vezes é aquela pessoa né às vezes quanto mais recursos a gente tem menos eficiente a gente é tanto é que em situações de crise a gente se vê né muito se reinventando e tendo que pensar em soluções novas e tirando ali leite de pedra mesmo então é desenvoltura superação né tirar proveito dos recursos adaptar-se rapidamente a novas circunstâncias as mudanças essa desenvoltura esse jogo de cintura ajuda muito no atingimento de resultados tá e ainda na desenvoltura são pessoas que pensam né poxa quais são as possibilidades os novos caminhos numa situação difícil quando uma abordagem inicial não é bem sucedida então ela desenrola ali o meio de campo e o último comportamento que daí já tem um nível de dificuldade maior é o comportamento de inspirar os outros então aquela pessoa que é muito aguerrida né que lidera pelo exemplo que é o vamos pra cima a gente vai dar conta tal e ela acaba criando nas outras pessoas ela investiga o que que motiva essa pessoa como eu engajo e trago essa pessoa pro resultado do projeto ela cria um propósito e compartilha uma visão comum né então poxa como que ela pode se inspirar os outros ela pode despertar no outro a vontade de fazer de assumir o compromisso de fato como se fosse dele né e ter um alto nível de energia e entusiasmo pelas pessoas que estão ali envolvidas também então acaba sendo de fato uma pessoa bastante inspiradora e aí pra gente fechar aqui eu vou trazer uma informação adicional né a gente tá aqui no quarto episódio dessa série especial sobre Learning Agility que é se a gente tá falando de uma capacidade uma habilidade uma disposição pra aprender a partir das nossas experiências é interessante a gente pensar que pessoas de alto potencial ou seja que tem um um alto comprometimento né com os comportamentos das quatro agilidades e da autoconsciência elas não tem elas não tiram essas lições de qualquer tipo de experiência né elas olham e procuram é o que eu falo procuram confusão boa então o que são essas experiências desafiadoras que mais ensinam as pessoas de alto potencial pra que você também possa tanto num talento da sua empresa que você identificou como alto potencial e você quer testar no bom sentido né colocar a pessoa numa situação em que ela possa usar realizar aquele potencial você pode buscar as seguintes características numa que a gente considera como uma experiência desafiadora e que traz muita aprendizagem tá são experiências em que o sucesso não é garantido ou seja não é uma posição que já existe na empresa a não sei quanto tempo que todo mundo que passa por lá dá resultado né faz um bom trabalho e tal não é uma situação delicada é um projeto às vezes um projeto ambicioso da empresa que a gente sabe que não é trivial que pode ser que nem todo mundo conseguisse entregar o resultado em que a responsabilidade esteja né ali a cargo dessa pessoa e não que ela ainda responda pra alguém que tenha responsabilidade no fim do dia então o bottom line tem que ser dessa pessoa requer que trabalhe com pessoas novas ou com muita gente então é um apitado um tempero né pra que a situação se torne uma coisa mais mais desafiadora mesmo a exigência e a pressão nessas situações né que você vai buscar nesse tipo de experiência são muito altos ou seja tem expectativa de outras pessoas né é um ambiente de pressão às vezes com pouco recurso pouco tempo então a pessoa tem que lidar com esse tipo de característica tá requer que a pessoa exerça influência sem autoridade ou seja né pode até ter uma equipe direta mas que tenha que engajar e influenciar outros que não estão sob o seu comando é diferente do que a pessoa já fez antes então é uma situação nova né que nunca foi vivenciada o trabalho será alvo de críticas ou avaliações então ao final alguém vai falar isso foi bom ou foi ruim né então a pessoa já tem que lidar com essa situação e com essa expectativa de que no final ela será sim avaliada é um território novo pra empresa ou pra comunidade se for um trabalho fora da empresa requer que você tenha muitos recursos pessoais pra conseguir gerenciar a situação testa a habilidade de lidar com complexidade e ambiguidade e por fim envolve algum obstáculo como se todos esses já não fossem suficientes né então quando a gente quer planejar esse desenvolvimento seja o nosso desenvolvimento ou um the job ou de pessoas já identificadas com alto potencial a gente tem que buscar essas características e conhecer isso serve também pra você conseguir diferenciar poxa eu tenho aqui duas pessoas que aprenderam a partir da experiência mas uma é uma experiência num ambiente controlado que a pessoa conhecia e tudo mais e a outra pessoa que teve resultado positivo alta performance e resiliência num ambiente como esse né numa experiência como essa que eu acabei de descrever então a gente tem que dar pesos né e valores diferentes pra pessoas que estavam submetidas a condições diferentes então essa foi mais uma dica pra que você como profissional de RH possa ampliar a sua visão sobre como desenvolver pessoas né porque no 70 20 10 a gente acaba focando muito no 20 10% mas às vezes a gente fica com menos repertório de como explorar esse 70% pegue essas pessoas de alto potencial e as coloque nessas situações aqui desafiadoras você vai ver que o resultado e o crescimento delas vai ser muito mais acelerado até o próximo episódio Música Música Legenda Adriana Zanotto